Entre 1997 e 1999, Masashi Kishimoto rabiscava as ideias de um certo mangá chamado Naruto. Na época havia conceitos e mais conceitos para diferentes personagens, mas... Foi aí que o editor do mangá, Kasuki Ahagi, disse que seria legal se houvesse um rival para o protagonista. E assim surgiu o Sasuke, que mais tarde veio a se tornar um dos principais vilões de Naruto. Outro personagem que nasceu assim foi o Vegeta de Dragon Ball Z, que foi o principal vilão da saga Saiyajin e hoje em dia é lembrado como o primeiro calvo da nossa infância. Mas por que esses personagens como Sasuke, Vegeta e outros vilões como Coringa, Darth Vader e Haluka marcaram tanto a nossa infância? Na verdade, por que vilões são mais legais que os heróis? Opa, meu nome é Luiz? E sim, vilões são mais legais que os heróis. Sabe por quê? Pergunta para qualquer um, pode ser sua avó Neide e seu melhor amigo Zé da manga. Qual é o primeiro personagem que vem na sua mente quando você pensa em Star Wars? 80% da humanidade vai responder Darth Vader e os outros 20% vão responder Baby Yoda. Grandes momentos da saga Star Wars são protagonizados pelo Vader. Na verdade, a saga inteira parece ser meio sobre ele. Mas o que faz a figura do Darth Vader ser tão zica? Sinta pressão, neném! E não só dele. Em outros filmes, séries, animes, renta... Muita gente se lembra dos vilões. Capitão Pátria, Loki, Thanos, Tai Lung, a morte... Parte 1, a história do vilão. Todo mundo curte ouvir uma boa história. Não é à toa que tudo que rodeia a gente tem uma história. Sei lá, o seu Playstation tem uma história. A sua mãe tem uma história. E você tem uma história, que 80% é você trancado no quarto jogando um LOL. Cara, isso foi específico demais. Tá tudo bem? Filmes, séries, livros, mangás, tudo precisa de uma boa história pra chamar a atenção do público. Mas pra uma história ser memorável, ela precisa de algo surpreendente. Aí que entra a jornada do herói. Praticamente todo o conteúdo que você assistiu ou assiste, veio da jornada do herói. Esse método de contar histórias tá ligadaço com a gente. Desde criança a gente cria heróis e histórias pra eles. Esses personagens sempre partem de algum lugar, se desenvolvem e tem um fim. Como por exemplo em Homem-Aranha no Aranhaverso. O Miles sai do seu mundo ali no Brooklyn, onde ele tem problemas com a família, na escola. Pra lidar com desafios de outros universos, virar um Homem-Aranha ele mesmo e ter que lutar contra o Rei do Crime e outros vilões. E é aí que entra os protagonistas desse vídeo. Os vilões. Esses desafios enfrentados por esses heróis geralmente são trazidos por alguém ou por algo. E esse alguém tem que ser tão ou mais interessante que o próprio herói. E pra esse vilão ser interessante o suficiente, ele precisa de um passado. Por exemplo, até o primeiro filme de Star Wars, Darth Vader era um antigo aluno do Obi-Wan que matou o pai do Luke. Porém em Império Contra-Ataca, é descoberto que Darth Vader é o pai do Luke, o plot twist mais manjado da história. Isso muda todo o conceito de Star Wars que a gente tinha. A gente não né, os velhos que assistiram o filme lá na época. A história deixa de ser um herói lutando contra um vilão mascarado que tem asma. Pra um filho que tem que salvar o seu pai do lado sombrio. O que torna o plot dos filmes muito mais identificável com a gente. Todos temos problemas com familiares e amigos. E imaginar algo semelhante em um filme maluco como Star Wars é bem poggers. Mas Star Wars é um exemplo de véio né, convenhamos. Vamos pro Thanos de Guerra Infinita. Até então nos filmes da Marvel ele era só um tirano que queria joias do infinito. Mas quando a gente descobre que o Thanos queria as joias do infinito pra destruir metade da humanidade e trazer equilíbrio pro universo. Porque antes o planeta dele tinha se destruído por conta da falta de recursos. Todo personagem dele fica muito mais interessante. Falta de recursos, fomes, pessoas tendo mais que outras é um problema extremamente atual no nosso mundo. E ver algo assim no universo dos Vingadores faz a história ficar muito mais séria. E muito mais profunda do que um monte de heróis se batendo. Em Kung Fu Panda temos o Tai Lung, que é um monstro implacável. Mas quando a gente descobre que ele foi aluno do Mestre Shifu. E ficou malucão porque o Ugui, uma tataruga véia tinha dito que ele não seria o dragão guerreiro. Bom dia! Vai tomar no cu! A gente entende que o Tai Lung não é só uma máquina de fazer golpes OP. Ele é alguém quebrado que foi pro caminho errado. Imagina aí, você é a pessoa mais forte do mundo e te negam o que você sempre quis. O que que você faria? Quem encheu minha cabeça de sonho? Quem me negou o meu destino? Esse é o tipo de pergunta que torna esses vilões mais especiais. Porque quando a gente olha as histórias deles, a gente sente identificação. Calma, não é que você vai se identificar com, sei lá, o Chuck e vai começar a amarrar a cadeira do seu amigo na escola. Pra uma história conquistar o seu coraçãozinho, você precisa se identificar com algo nela, inclusive os vilões. É muito mais interessante algo daquele vilão parecer familiar pra você, porque torna ele muito mais ameaçador. Por exemplo, o Síndrome de Os Incríveis. Até então, ele só parece ser um vilão genérico de história de herói. Por aí, quando a gente descobre que ele era o Buchecha e virou o Mr. Bicho do Mal que mata vilões, porque ele tinha sido completamente rejeitado pelo Sr. Incrível, o maior ídolo dele... Eu sou seu maior fã! A gente entende de onde vieram as motivações dele. Claro que a gente não concorda com as ações dele, o cara é maligno. Mas quanta gente por aí já não foi rejeitada por ídolos, familiares, pelas lobinhas e meteu o louco? Isso faz a gente olhar até pro protagonista de maneira diferente. Apesar de ser um super-herói, o Sr. Incrível é alguém humano, ele comete erros, ele trata pessoas mal às vezes, ele fica puto às vezes. Ele não consegue fazer tudo certo o tempo todo, e por isso que ele cria o próprio vilão dele. Vilões como o Killmonger e o Coringa chegam a ser extremamente assustadoramente realistas. O Killmonger, por exemplo, queria se vingar do racismo que o seu povo sofreu, usando o poder de Wakanda, que era o direito de nascença dele. E no caso do Coringa, do Joaquim Phoenix, a gente vê que aquelas coisas bizarras que ele faz vêm de um desespero dele. Depois de todo o mal que Gotham fez pra ele... Por mais sombrio que seja, esses personagens têm motivações que fazem a gente se lembrar de nós mesmos. E como esse tipo de história é real. Mas aí que a gente caiu uma pegadinha. Eu sei, panqueco, mano, eu tô... Nem sempre um bom vilão precisa ter uma motivação embasada e filosófica. Na verdade, um vilão só precisa fazer sentido. Como, por exemplo, os assassinos de Pânico. No primeiro filme, o que eles mais queriam, além de tudo, eram ficar famosos com os assassinos de Pânico. O Stu e o Billy eram dois psicopatas que queriam matar pessoas pra fazer um filme de terror deles e foda-se, tá ligado? Isso é loucura, mas existem pessoas que são assim na vida real. Quanta gente completamente biruteteia das ideias, fazem atrocidades e a motivação delas era... Se é louco, tá ruim o maior fim. O que torna esses vilões mais assustadores por fazer o que não imaginamos. Existe aquela famosa frase, todo mundo é o herói da própria história. Isso acontece com The Last of Us, o Joe é o herói pra Ellie, mas pros outros personagens ele é um vilão. Assim como a Ellie vira uma vilã pra Abby, e vice-versa. Sendo que as duas tinham histórias bem parecidas, mas elas só queriam se vingar. Ou como o Walter White em Breaking Bad e o Light Agami em Death Note. Como o Walter White, você conseguiria traficar drogas pra conseguir dinheiro pra sua família? E se você recebesse o Death Note, como é que você ia usar ele? Você mataria pessoas que cometeram crimes, como o Light faz? A verdade é que eles são os heróis da própria história deles. Não importa quanta gente o Walter White prejudique, como o Hank, o Jesse, a Skyler. Os filhos dele ou até uma criança inocente. Ele acredita que ele precisa fazer aquilo pra trazer dinheiro pra sua família, mas é mentira. Na verdade o que ele gosta é do poder que ser um traficante famoso trouxe pra ele. Say my name. Netflix. Assim como o Light, que usava o Death Note pra matar pessoas que entre muitas aspas mereciam os criminosos. Mas na real ele servia como um deus, que podia decidir quem era certo e quem era errado e quem deveria ou não morrer. Levando o Hélio, seu pai e outros personagens inocentes pra morte sem nem se importar com eles. A real é que o que torna esses personagens muito memoráveis são as suas ações. Geralmente eles são imprevisíveis, porque eles fazem o que ninguém espera. Tipo o Coringa do Cavaleiro das Trevas simplesmente destruir um hospital e logo depois transformar o Hoverdent em um vilão. Ou o Dash Vader invadir uma nave e matar vários rebeldes como se ele estivesse no tutorial do LOL. Eu fiz mais uma referência ao LOL. Desculpa! Pra cometer esses atos, eles precisam ser inteligentes, manipuladores, maliciosos, lá ele. Isso dá muita raiva na gente, mas também nos surpreende. Levando a nós, meros mortais, a pensar até onde esse vilão vai ou como ele vai ser derrotado. E esses personagens sempre vão crescendo e ficando mais poderosos nos universos deles. Quase sempre esses vilões tem aparências e trejeitos muito memoráveis, frases de efeito. Porque eles precisam te causar impacto quando eles vão aparecer pra você temer eles. Porque bons vilões precisam ser tão memoráveis quanto os heróis. Faz o seguinte, comenta aí algum vilão que você curte muito a motivação e explica porque você gosta desse vilão. E também deixa o like e se inscreve, eu vou fazer mais vídeos focando em anti-heróis, heróis e outros tipos de personagens pela cultura pop. Deixa o like aí e... muito obrigado! Tchau, tchau! 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 Obrigado.